O Brasil ultrapassou a marca de 178 mil vítimas da Covid-19. Hoje, a Fundação Oswaldo Cruz fez um alerta para o risco do sistema de saúde do país entrar em colapso com a provável alta de casos após o fim do ano. Segundo a Fiocruz, o sistema de saúde pode colapsar porque, desta vez, o aumento de casos da Covid-19 acontece ao mesmo tempo nas regiões metropolitanas e no interior dos estados. No Rio de Janeiro, já faltam vagas para pacientes graves e mais de 1.700 leitos estão fechados na rede pública da capital, que opera com 91% das UTIs ocupadas. No estado, a taxa de ocupação é de 76%. No Rio Grande do Sul, 20 regiões do estado, entre elas a capital, Porto Alegre, seguirão em bandeira vermelha para tentar reduzir a transmissão do vírus. A decisão afeta 98% da população gaúcha e vai até 14 de dezembro. Por causa da alta no número de infecções, começou a valer hoje em Pernambuco um decreto que proíbe a realização de shows, festas e eventos em todo o estado. A medida visa evitar aglomerações neste final de ano. O mundo ultrapassou 68 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, com 1 milhão e 500 mil mortes. A FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, que equivale à Anvisa no Brasil, confirmou a segurança da vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech. A eficácia, segundo a agência, chegou a 95%. A expectativa é que o imunizante seja aprovado ainda nesta semana no país, que é o mais afetado pela pandemia, com mais de 15 milhões de infectados e 285 mil mortes. E a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca apresentou eficácia média de 70% na última etapa de testes. Os dados foram publicados hoje na conceituada revista científica The Lancet. No mês passado, o imunizante foi alvo de desconfiança dos cientistas. Inicialmente, a eficácia divulgada da vacina foi de 90%. Segundo a AstraZeneca, esse resultado apareceu por um acidente na condução dos testes. Nele, voluntários receberam uma dose e meia do imunizante, e não duas, como o previsto. Agora, o próximo passo é a aprovação da vacina nas agências reguladoras pelo mundo. E a expectativa do laboratório AstraZeneca é que o imunizante comece a ser usado entre o fim deste ano e o início de 2020.